Eu estou aqui com o engenheiro, escritor e membro da Academia Piauiense de Letras, Cid Castro Dias, para falar com ele sobre seu mais novo livro, que é esse livro aqui que vocês estão vendo, Alberto Silva Sem Limites, e que trata exatamente sobre o centenário de Alberto Silva, 1918 a 2018. É um livro que tem toda a história, o contexto biográfico, e traz 500 fotos para esse sítio. O que é que inspirou o nobre amigo a escrever esse livro? Olha, eu tenho atenção. Eu fui, subsecretário do doutor Alberto, duas administrações. Na primeira administração, e na segunda administração, secretário de obra. Em todas elas, em duas administrações, a secretária de obra é que fazia todas as obras de todos os órgãos públicos, do centro e do estado de rodagem. Então, era a super secretaria. Quando ele foi nomeado governador no primeiro mandato, que era ainda da Revolução, o Petrônio tinha força e estava quase indicando o candidato a governador. Governador. E ele, e aí foi uma inauguração, em 1970, a inauguração da barragem da Poitras, com as duas turbinas, as primeiras duas turbinas, que foi o Geiser para lá. E de lá do Cerá, ele já estava no Cerá, não dá nem para o Piauí, ele estava comandando a companhia de eletrocação do Cerá. Fez um trabalho excelente, passou por três anos no ano. Vigília e o Tábua, já estava no terceiro edificação, de Paço Castelo. E lá eram os coronéis da Revolução, vinha todinho. O Pará visitava, o Pará... E na barragem, quem estava fazendo a barragem, o Pará Coelho, também eram os cearense, o coronel também. Quando chegava lá, batendo papo com o presidente, ele desceu e escolheu o governador para o Piauí. O homem é esse aqui. Ele edificou todos os municípios de Piauí. Isso é isso? Fez a maior linha de transmissão contínua do Brasil, 1.300 quilômetros. Ele levou até Parmaí, pela cidade dele. Aí no Piauí, ele era o ministro da Revolução, que estava trazendo a terra. Então, esse homem é que é valitado, tem o melhor. E a Revolução precisa postar serviço. Então, tem que ter um engenheiro que pode... Passar a crescer. O Alves Rubio vai com a administração de Renato. Fez o essencial, mas não fez as grandes obras, que era o milagre brasileiro. Estavam aí, era Ponte Rio de Terói, Transamazônica e tal. Então, eles queriam... E aí, a sala de lá, telefona do Petrônio, o presidente telefona do Petrônio e o Católico disse, não, se é assim que vocês querem, também não tem problema. Ele era um grande político, né? Sem dúvida. É tanto que na segunda, depois da Associação da Brasileira, a gente conviveceu com o... Agora é interessante, só registrando-se, que nós estamos aqui no Teresina Shopping. Estamos praticamente no final do ano, né, de 2019. E a movimentação é muito grande, eu lhe encontrei aqui e fiz questão de gravar, até para pedir desculpa aqui aos nossos espectadores, aqui do nosso canal, por conta do barulho... Do barulho circundante. Mas, continuando aqui com a nossa entrevista, o Alberto Silva, ele pode ser considerado uma figura de projeção nacional pelo trabalho que ele realizou no Nordeste do Brasil? No Nordeste, sim. Porque, primeiro, preste atenção, pegou um estado que não tinha... Quando ele chegou aqui, o Piauí era uma gozação nacional. Nós não tínhamos energia elétrica, a energia da capital, que ligava 10 horas da noite, porque era uma usina termoelétrica. Olha, qual a indústria que podia vir para cá? Então, você chegava no aeroporto, era um galpão de madeira caindo aos pedaços, era o aeroporto. Então, a pessoa chegava de fora, tinha uma péssima impressão de que aí não tinha uma universidade, que tinha um quilômetro de estrada asfaltada. e esse cara, em quatro anos, botou asfaltas do litoral ao sul do estado. E fundou, criou, instantou a universidade, eu participei até na desapropriação da área, doido, se é que está no meio do mar, está aí o resultado. e ele pegou o fiel e levou ainda, fez um trabalho em conjunto com o governo federal, ele fez as estradas estatuais, e o governo federal fez as estradas federais. na época. Então, ligamos aqui para Fortaleza, aqui no Piançol, ligamos aqui para a zona do Piançol. Então, aqui no Nordeste, ele ficou um símbolo de termos de... Realização. De impacto de rodoviária. Pegou um estado isolado, completamente isolado, ele viu lá na terra, tinha seis quilômetros de asfalto, daqui passou a copa. É um balneário que teve. Então, ele, doutor Beto, é essa figura. Ele, no meu livro, eu mostro. Interessante observar, desculpe Silvio, esse asfalto que você está falando, é o que fica na Presidente Kennedy, que fora construída a época do Petron, por aquele acordo com os americanos. Não era largar não, era só uma pistazinha. Pois é, mas era ainda feito pelos americanos no programa Aliança pelo Brasil. Nem com recursos próprios, nem do próprio governo brasileiro. É, era só um... Pode dizer que nós não conhecíamos o asfalto. Certo. Só contando uma piada aqui para coisar. Desenherência. O menino está com três anos, nunca viu chuva. O pai pega uma peneira, bota água e fala assim, O meu filho de chuva é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, o asfalto era... Era só para... Mais ou menos aquele lá. Isso aí que é o asfalto, só para... Mas então, no livro, eu botei todas as obras do governo dele, e aquelas obras que ele imaginou e não foram executadas. Porque eu tive uma... Eu estive muito dentro do Dr. Alberto. Porque eu fui fiscal do Albertão, e ele ia lá todo dia e exigia e eu estava lá... Ele criou um vínculo. Quando ele saiu do governo, que foi ser senador, o deputado, o Murili ia embora e tudo era comigo. Então, ficaram... Ele rolou vários projetos que não foram executados. Isso foi a Barragem do Castelo. O Rio Coutinho inunda a Teresina no período clássico de dez anos. Dez, onze, doze anos, que é assim. Estava chegando dez anos, agora vai inundar outra vez. Então, quando inunda, inunda tudo. O Rio de Janeiro ficou com 20 centímetros de água. Para você ter ideia do que foi a inundação. E ele... Ele deixou o projeto próprio. Já licitado duas vezes. Ele deu quatro centímetros e licitado duas vezes. Não conseguiu levar a licitação para a nossa vida. Qual foi a época, senhor? Foi... No governo anterior... Eu acho que no governo do Luiz Matias. Não conseguiu... Segurar o dinheiro, fazer a... A licitação... Não sei por quê. O que eu estou dizendo é que... O projeto estava aí e tinha... Vou procurar saber. Não, nem interessa porque já voltou... Não, eu digo, mas pelo fato de que... Como história, não é? Como pra se... Se tem... É, mas o fato é o seguinte. E vamos voltar ao que é aquele volume. Sim. O projeto... Essa barragem tem a metade da capacidade da outilha do Boa Esperança. Boa Esperança são 5 milhões de metros públicos. É que tem 2,7 bilhões. Pode formar um lago. Que pode irrigar 300 mil hectares. 30 mil hectares. E abastecer toda a cidade vizinha. E evita o problema de irrigação. De Teresina, que é o objetivo principal também. Então, eles têm esse projeto. Tem um projeto também interessante deles. Barragens subversivas e barragens interrâneas. Para os rios do semiárido. O rio, lá no semiárido, só chove em 6 meses. E é pouco, né? 600 mililitros de churro. A água vai, escorre. E vai embora. Ele bolou uma barragem, mas ficou uma porta móvel. Quando o rio chegar, encontra a barragem, fica representado. Várias barragens no rio. Ele deixava ir embora, porque é parada. Já se comporta, pode abrir e deixar ela sair ou não. É manual. Simples, barato. É uma ideia do meu Alberto. Deixou vários projetos. E eu fiz questão de botar. Cid, o Dr. Murilo Rezende me disse uma vez, em uma entrevista para a Rádio Teresina FM, e aí nós falamos sobre as obras do Alberto, sobre a participação dele dos governos do Dr. Alberto, e sobre também a sua participação. O Murilo era o braço direitinho. Era, mas ele me disse uma coisa interessante sobre você. Ele disse que o Dr. Alberto pensava e você colocava lá no papel. Só idealizava. Ele disse isso. Ele disse. Eu tenho gravado lá pela história da própria... Da própria afirmação do Dr. Murilo. Pois é. Isso pra mim é muito bom e eu tive muito certo. Mas o problema é assim... Sim. Quando ele chegou aqui, eu conheci meu professor do Ceará. Sim. Quando ele chegou aqui, eu já estava na Secretaria de Obras. Eu já estava formando na Secretaria de Obras. Estava com dois anos na Secretaria de Obras. E eu falei assim... Nossa! Eu realmente não acho como é que funciona aquilo. Aqui é o que funciona. Tem o Departamento de Obras. Que faz tudo. Licita. É... Faz o projeto. Licita. É... Acompanha a obra. Libera a fatura. É o grande... Depois você vai ser o diretor do Departamento de Obras. Então eu fiquei no ponto-chave. É por isso que eu estava dizendo. Ele bolava o correto com o Alberto Filipe. E lá... Eu é que dava a licitação e acompanhava a obra e fazia o... E fui também dentro do Albertão. Ele chegou pra mim... Você está aqui só com o diretor do Departamento de Obras. Você vai ser o diretor do Albertão. Não precisa... Vai aumentar... Eu fico pensando que não vai aumentar o serviço. Você vai ser também fiscal do Albertão.